Bom dia, crianças! Que gostoso estar mais uma vez juntinho de vocês. Muito gostoso. A Tia Claudinha gosta muito de estar aqui. Vamos ver o que esse dia traz para nós? Vamos lá! Olha só, para a aula de hoje, olha o material que nós vamos precisar. Nós vamos precisar do material impresso, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, papéis coloridos, cola e o caderno broxura. Vocês já fizeram a tarefa? Fizeram? Era a capinha do livro que a turma do Luan fez. Eu aposto que ficou muito linda. Que vocês captcharam bastante e bem colorido, né, crianças? Porque a gente gosta de coisas coloridas, não é mesmo? Então, vamos lá para a nossa aula. A aula de hoje é uma aula muito especial. E eu estou muito, mas muito contente de estar dando essa aulinha para vocês, juntinho de vocês. Vamos ver por que essa aula é tão especial? E por falar em coisas lindas, vamos falar da nossa base, do lugar onde começa a nossa história. Vamos falar da nossa família. E por falar em coisas lindas, hoje vamos falar de família. A família é muito importante para a gente, independente de como ela é formada, é com as pessoas da nossa família que podemos contar sempre que precisamos. E nesse momento que estamos vivendo, é a família que tem ajudado vocês na realização das tarefas e das atividades. Quando não é a mamãe, é o papai, é o irmão, é a irmã ou até a vovó. Todos colaboram, não é mesmo? Quantos primos a Tia Claudinha sabe que está trabalhando junto com vocês, que está auxiliando. Que bom, né? Família é quem está ali, juntinho com a gente, né? Nos apoiando nas nossas dificuldades. A nossa base, né, crianças? É onde as nossas histórias, as melhores histórias acontecem. Vamos lá. Agora, nós vamos para o nosso material impresso. E aí, a gente abre na página 41. 4 e 1. 41. Lembrando que a gente precisa ativar o nosso dedinho mágico e colocar o dedinho lá no cantinho da página e mostrar para a mamãe. Qual é o número 41? Não esquecendo que, com a ajuda do adulto, você já consegue colocar a data dentro daquele quadradinho. E não esquece. A atividade precisa ter... Nome. Nome. As atividades precisa ter a assinatura de vocês. Então, todas as páginas precisam ter o nome. Tudo bem? Está combinado assim? Então, agora vamos explorar a página 41. Tantas famílias, tantas diferenças. Mas será que é família? Observem. Talvez, para vocês olharem aqui na tela, fique complicado. Talvez seja melhor vocês pegarem o material de vocês e estar olhando ali de pertinho, para poder ver cada detalhe. Agora vamos pensar, por que essas pessoas estão aí todas juntas? Será que são fotos? E quantos grupos existem nessa página, na página 41? Quantos grupos, hein, crianças? Vamos contar? Vamos contar? Então, primeiro me responda. Eles são diferentes ou são iguais, esses grupos? Muito bem. Eles são diferentes, né? Então, agora nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupos. Que bacana. E olha, gente, são grupos diferentes, né? Mas do que nós estamos falando? Qual é o assunto que a Tia Cláudia disse que é tão importante? Família, né? Será que são famílias? O que vocês acham? Vamos observar cada família. Cada imagem da página 41 era de uma família diferente. Cada família tem seu jeito de ser. E quantas pessoas, olhando essa imagem, a gente vê nessa família? Conta comigo. Conta aí com a sua mãozinha. Você consegue fazer com os dedinhos? Um, dois, três. Você consegue? Consegue? Tenta. Tenta mexer com seus dedinhos. Vamos colocar eles para trabalhar. O que será que essas pessoas representam? Vamos dizer que esse aqui é o papai. E esses representam os filhos. Tudo bem? E essa imagem? Olha, gente, tem mais gente nessa imagem. E essa família? Ah, quantas pessoas tem? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Gente, cinco. Vamos lá trabalhar com os dedinhos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pessoas tem nessa família. E o que vocês acham que elas representam? Vamos olhar. Quem que pode ser essa? Pode ser a mamãe, o papai e os filhos? Pode ser assim? Elas representam uma família com cinco pessoas, né? A mamãe, o papai e os filhos. Mais uma família, gente. E agora, essa família? Tem quantas pessoas? Como é formada? Vamos lá, vamos contar? Uma, duas. Pode ser o papai e a filhinha? O que vocês acham? Pode ser? Muito bem. Apenas dois. Vamos lá trabalhar a mãozinha? Um, dois. e essa família. Quantas pessoas tem nessa família? Vocês podem contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco pessoas. Crianças, vocês observaram o semblante dessas pessoas, dessas famílias? Escolheram bem, né? As crianças, as pessoas estão sempre com uma carinha linda. Uma expressão de alegria, não é mesmo? E aí, nós podemos dizer que... Quem é a mamãe aqui? Hein? Eu acho que é essa aqui. A mamãe, o papai e os filhos. E essa família é formada? Essa tem algo de diferente. Olha o semblante de todos. Tem algo de diferente. Uma, duas, três pessoas tem nessa família. E o que ela representa aí, crianças? Quem é o papai? Quem é a mamãe? Exatamente. O papai, a mamãe e o filhinho. Mas tem uma coisa diferente nessa família. O que é? Isso, tem um animal de estimação, um cachorro. E nós podemos considerar ele como parte da família? Vocês sabiam que muitas pessoas consideram os animais de estimação como parte da família. Porque gostam muito de cuidar, né? Dos bichinhos. Você tem animal de estimação? Eu tenho dois bichinhos. Olha que semblante mais lindo. Eu vejo essa foto, eu tenho vontade de sorrir também. Olha só. Olhem essa família. Quantas pessoas têm? Uma, duas. Apenas duas pessoas. Ela é formada pela mãe e pela filha. E essa? Essa família tem coisas diferentes, hein? O que é que está acontecendo nessa família? Está diferente das outras. Sabe o que está diferente? E nessa família tem a vovó, o vovô e tem o netinho. Olha só que bacana, crianças. Vamos contar quantas pessoas têm nessa foto? Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Que legal, crianças. Um, dois, três, quatro, cinco. É bacana usar os dedinhos para a gente contar, não é? Com essas imagens de famílias, podemos aprender que cada família é única, não importa quem faz parte dela. O que faz a diferença é como as pessoas convivem. O mais importante é o amor entre todos. O mais importante é o amor entre todos. É o respeito entre todos. Cada família de um jeito. Tem família que é tranquilo, quietinha. Tem família que gosta de barulho, não é? Olha só, como é a sua família? Ah, a minha família, às vezes a gente é quietinha, às vezes a gente gosta de barulho. Quem mora com você? Quem é a sua família que mora com você dentro da sua casa? Você também tem uma foto bonita de família? Tem. Você pode enviar para a sua professora, né? O que você acha da ideia? De enviar uma foto bem linda para a sua professora? Ó, cobra mamãe. Fala para a mamãe, envia uma foto muito linda da nossa família para a minha professora. Agora, nós vamos ver a página 42, crianças. Olha, o número 4 e o número 2. É essa página aqui, ó. E aí, nós vamos ativar o nosso dedinho mágico e vai fazer aquela mesma coisa de todos os dias. colocar o dedinho lá no número 4 e 2, que formam o número 42. Mostrar para o adulto que está perto de você. Olha aqui, ó. O número 42 dentro dessa gotinha. Logo ao lado, nesse espacinho aqui, ó. Você vai colocar a data com a ajuda do calendário e com a ajuda de alguém da sua família, se você precisar. Nessa página, é muito importante que você assine seu nome. Tá combinado? Vou ler o enunciado dessa página para vocês. E como não estamos em nossa sala, com a nossa turma, então nós vamos imaginar que nós fazemos parte da turma do Luan. Pode ser assim? E aí, quem aí que quer fazer parte da turma do Luan? Eu quero. Então, vamos conhecer a família de cada uma das crianças da turma do Luan. Vamos lá? Olha só, que painel de fotos mais lindo com a família da turma do Luan. Quem é esse aqui, ó? Qual é o nome que está aqui? Começa com F. É a família do Felipe. Felipe começa com F e termina com E. Felipe. E olha quantas pessoas tem na família dele. Conta comigo. Você mostra os seus dedinhos aí em casa, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Essa é a Tereza. Tereza começa com a letra T. Olha a letra T aqui. Termina com a letra A, crianças. Vamos contar quantas letras tem no nome da Tereza? Vamos? Pega as duas mãozinhas agora. Vocês vão usar. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Sete pessoas tem na família da Tereza. Que bacana! Agora, chegou a vez da família do Luan. Luan. Luan começa com a letra L, crianças. Luan. E termina com a letra N. Vamos contar quantas crianças tem? Quantas pessoas tem nessa família? E ó, tem mais que uma criança também, né? Vamos lá. Vamos contar quantas pessoas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nossa, vocês vão usar as duas mãozinhas. Vocês perceberam? Então, tá bom. Vamos agora para a família de quem? Quem é esse aqui? O Edgar. Vamos lá? Edgar começa com a letrinha E. E termina com a letrinha R. E vamos contar juntos quantos integrantes tem essa família? Quantas pessoas tem nessa família? Um, dois, três, quatro pessoas na família do Edgar. Gente, quem lembra da Vitória que gosta de histórias? Quem é que lembra? Eu adoro a Vitória. Eu também gosto de histórias. A Vitória começa com a letra V e termina com a letra A. Vamos contar quantas letrinhas tem no nome da Vitória? Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letrinhas, crianças. Que bacana. E essa criança aqui? Qual é o nome dela mesmo? Tá faltando uma. Você adivinha? Você lembra? O nome dela é Maria. Maria. Que começa com a letra M e termina com a letra A. Agora conta comigo. Quantas letrinhas tem nessa palavrinha, nesse nome? Um, dois, três, quatro, cinco letrinhas. Muito bem! Nós estamos quase terminando. Sabe por quê? Olha aqui. Tem um espaço vazio. E aqui nesse espaço vazio, tá escrito assim, ó. Sua família. É a sua família. É a sua família que você vai retratar aqui nesse espaço. É a família desse aluno que faz parte da recriação, que tá aí em casa trabalhando junto comigo. E depois você vai escrever o seu nome e marcar qual é a primeira letrinha, qual é a última letrinha, quantas letrinhas tem. Igualzinho nós fizemos no nome de todas as crianças da turma do Luan. Tá combinado? Vamos lá ver o que tem pra gente mais depois dessa página. Como não teremos a imagem de todas as famílias de vocês, vocês irão recortar papéis coloridos de casais. Olha só, vou começar de novo, pessoal. Como não teremos a imagem de todas as famílias, vocês irão recortar de papéis coloridos as casinhas para representar e colocar a inicial de cada um. Inclusive a sua. A inicial é a primeira letra do seu nome. E as casinhas podem ser feitas com a tesoura, mas também podem ser feitas com dobradura, tá bom? Aquilo que for mais fácil para vocês. E aí, olha só, tem o nome... Tem o nome, gente? É o nome? Não, mas é a primeira letrinha do nome de cada um, tá bom? Eu olho para o V, já lembro da Vitória. Eu olho para o T, já lembro da Tereza. Eu olho para o E, já lembro do Edgar. Eu olho para o M, já lembro da Maria. Do Luan ou do Felipe. Vamos lá? Aqui você vai colocar a letra do seu nome. Qual é seu nome? E qual é a primeira letra do seu nome? Então, você já sabe fazer essa atividade, tá bom? E quantas famílias tem na turma do Luan? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque você também faz parte dessa turma. Agora, observem essa palavra. Vocês já conhecem essa palavra? Talvez, vocês não conheçam a palavra, mas o sentido que ela representa, eu tenho certeza que vocês conhecem bem. Afinal, é ela que está juntinho de você, te ajudando, te apoiando nesse momento. Vamos lá? Vamos trabalhar essa palavra? Essa palavra que começa com F. Essa palavra que termina com A. Essa palavra não é uma palavra qualquer. Essa palavra não é um nome de gente, mas envolve muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. O que vocês acham que está escrito aqui? Fa-mi-li-a. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letrinhas. Família, você usa suas duas mãozinhas para contar. E quantas vezes eu vou abrir a minha boquinha para falar? Uma, duas, três, fa-mi-li-a. Tem algo diferente nessa palavra também, não tem? Gente, já pensou que legal? Se a mamãe não estiver aí perto de você, você conta para ela que você aprendeu a primeira letra dessa palavra, que é o F. E você diz também que você sabe a última. Olha só! Agora, observe aqui o que tem de diferente. Opa! Você sabe o que é isso aqui? Aparece em outros nomes. É o acento agudo. É! Também aparece no nome da Vitória e na vovó. Vocês lembram do nome da Vitória e da vovó? Lembra que também tem esse acento? O acento agudo. Tarefa. No caderno, vocês vão fazer as letras móveis da palavra Família. As letras móveis, olha, crianças. Vocês vão montar e colar em ordem. Olha que bacana! Acho que a mamãe vai gostar de fazer essa atividade com você. aqui embaixo, olha, vocês podem colar, fazer um tracinho, colar bolinha, fazer bolinha para vocês contarem quantas letrinhas tem nessa palavra. Olha aqui, olha. E logo abaixo, copiar, mas tente escrever dentro da linha para que todas as letrinhas fiquem do mesmo tamanho. Tenho certeza que você consegue do seu jeitinho. E agora chegou a hora do Era Uma Vez. Oiê! Bom dia! Hoje a Tia Cláudia está aqui para contar uma história bem especial. Ela foi escrita por Ingrid Beninghouse. Sabe qual é o nome da história? As Famílias de Mundinho. Vocês estão preparados? Podemos começar? Então vem comigo. Vamos lá? Bom dia, minha gente. Uma história eu vou contar. Uma história bem bonita. Toda gente vai gostar. A história do Mundinho. Mundinho era um lugar muito, muito, muito cheio de gente. E tinha a maior diversidade de todos os planetas da Via Láctea. No Mundinho tinha famílias bem grandes, que não paravam de crescer. Tinha também famílias pequenas, bem pequenas. O Mundinho era um lugar onde tinha famílias, onde todos, todos eram muito, muito parecidos. Tão parecidos que dava sempre tudo certo. Eles nunca brigavam. Ah, mas outras famílias, cada um tinha o seu jeito de ser. Cada um tinha a sua maneira. De vez em quando, acontecia uma confusão, mas rapidinho, todos se abraçavam e ficava tudo bem novamente. Porque família é assim, né, gente? No Mundinho tinha pessoas que moravam na praia, na cidade, na fazenda, no campo. Esse Mundinho era tão cheio de gente, cheio de famílias, de famílias diferentes, de gente que se gostava, que gostava de gente e, acima de tudo, que se respeitavam. No Mundinho tinha famílias que trabalhavam tanto, tanto, que a babá e a empregada viraram parte da família. Tinha também famílias que adotavam os bichinhos. E tinha família que adotava pessoas, crianças, para fazer parte da sua família. As famílias do Mundinho eram todas diferentes, mas elas se respeitavam, gente. Tinham pessoas, famílias que estavam felizes por quem recebeu um bebê. E outras famílias estavam bem tristes, porque perderam alguém. Algumas famílias saíam das suas casas e iam passear em outros lugares para visitar outras famílias. No Mundinho, todas as pessoas se respeitavam e todas as famílias se gostavam. Um Viva a todas as famílias! Viva! Gostaram da história? Eu espero que sim. Eu gostei muito de estar com vocês nessa aula. Foi um prazer enorme fazer parte. Aqui tem duas sugestões, dois links, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o mundo Bita, sobre o trabalho de nossa casa ou nossa família. Teremos um momento muito especial. Assistam juntinho dos seus pais aí, da sua família, de quem está com você. Hum, que momento é esse, hein? Um vídeo. Um vídeo com as fotos da sua família. A nossa aula chegou ao fim. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito, é saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo E qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o meu Deus Porque quando o meu se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala parceiro E a gente é só passageiro pra ex-aparte Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir